Vou meter o teu nome aqui ó, no Def Norte meu nome, vou meter o teu nome aqui meu nome, quem doar dois reais eu vou escrever o nome aqui hein, valeu meu nobre, tá duvidando, tá duvidando, tá duvidando? Adalberto Vieira, vai morrer porque é pobre, aqui ó, Adalberto Vieira, ó, aqui ó, eu amo você, eu amo você, vai morrer meu nome, eu tenho a bunda arrombada, eu estou oferecendo minha bunda para vários homens, homens, vem comer meu nome, Eu estou oferecendo minha bunda para vocês, homens, homens, comem bastante minha bunda, vai morrer cagando Pedro, amigo da Teufa, no Matagal com 19 reais, boa noite, mano Pedro!